Eu sou o melhor. Fala galera, hoje eu tô aqui mano, olha com quem eu tô aí galera ó, pica-pau mano, olha aí galera, pica-pau tá correndo, e também ó, voando galera ó. Não sabia. Caraca, mano ativou a super speed galera, no, olha onde eu mandei o carro cara. Que, caraca galera, olha o policial, nossa eu saí voando galera. Mano, eu mandei o carro galera, que da hora mano, ó, toma, nossa, ó, olha os carros ali ó, ó, já era. Galera, vamos voar um pouquinho aqui, porque lá eu descendo e voa né, então a gente tem o carro também ó, ó, um carro azul mano. O poder dele ó, esse socão que é da hora ó, nossa mandou, ó. Da hora quando ele pega a velocidade galera, que ele pega e dá o socão, sabe que tem que segurar? Nossa, não sei como é que faz aquele socão não, acho que tem que pegar a velocidade. Ô motoqueiro ó, ô motoqueiro. Vá pro inferno! Toma! Toma aí mulher! Ulisso! Mano, do nada galera, ele ativa, não sei como é que faz não, não sei, do nada ele ativa, não sei. Dá um negócio, quer ver ó, ó, ó. Como é que ele ativa ó. Ficou rapidão e depois ele dá um socão ó, ó. Vem lá! O socorro que não olha, mas ele dá um, uma hora ele dá um socão. Ó. Ó. Vem cara lá galera ó, de novo ó. Vem cá guarda, vem cá, vem cá, vem cá. Ó ó. Caraca! Toma um raio ó. Que isso? Vem cá, vem cá ó. Da hora que explode esse carro ó. Mano, agora eu mandei o carro pra longe galera. Não sei se vocês viram. Olha onde eu mandei o carro cara. Também ó. Um socão aqui ó. Um socão. Caraca! Mandei um super soco agora. Agora é super super soco galera ó. Toma. Pera aí. Toma aí. Vai. Toma, 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 toma. Bum. Toma, 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 toma. Toma no pica-pau ó. Faz tempo. Vem galera, bizarro ó. Caraca! Fica porra entrando o negócio. Vocês viram isso? Caraca! Ah, não tá ajudando o outro aqui ó. Não ajuda não. Não ajuda não. Vai. Pim. Tanto aqui. Será que o outro botão faz alguma coisa galera? Acho que não né. Não faz nada. Isso aqui. Isso aqui não faz alguma coisa. Não. Não fez nada. Ó. Os guardas tentando não atirar galera. Os guardas tentando não atirar. Ó. Isso aqui parece que é só... Tá botando fogo. Parece uma coisa. Ó lá. Caraca! Eu tô fazendo alguma coisa. O que eu tô fazendo? Eu matei o cara. Como assim? Ih, eu tenho de nada cara. Vai galera. Ó. Lá. 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 Dá o socão de novo. Dá o socão de novo. Que porcaria. É pica-pau cara. Que é... Vamos voar mais um pouquinho galera. Porque lá no desenho ele voa né. Não tô voando muito. Caraca. Mano. Muito da hora né galera. Eu não sei voando cara. Pica-pau agora. Tô voando igual no desenho ó. Tadadadam. Tadadam. Por que o Tocan terá a música do pica-pau? Quê? Por que o Tocan terá a música do pica-pau? Tadadam. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música